Era pouco depois das 23 horas e eu estava nos fundos do nosso prédio, movendo caixas de um lado para o outro. Era apenas uma loja de ferragens comum e eu era o responsável noturno. Meu colega de trabalho, com quem eu costumava trabalhar, estava de férias, então era só eu durante a noite. Não me importava porque as pessoas sempre esperam menos de você quando você está sozinho para fazer todo o trabalho. Então se algo não fosse feito, não faria muita diferença. Eu estava trabalhando devagar, levando meu tempo. Todas as entregas que chegaram durante o dia precisavam ser colocadas nas prateleiras onde pertenciam. Então eu estava apenas desmontando os paletes e colocando as caixas em carrinhos, que eu então rolava até a área de compras principal e abastecia as prateleiras a partir dali. Depois de encher alguns carrinhos, peguei um deles e o empurrei até o corredor mais à esquerda. Estava chovendo. Talvez até mesmo tempestuoso lá fora, mas através da chuva eu pensei ter ouvido algo vindo da frente do prédio. Eu não me importei. Nem por um segundo passou pela minha mente que poderia ser algo além do prédio fazendo barulhos. Peguei algumas caixas e comecei a abastecer as prateleiras, cantarolando para mim mesmo para me salvar do tédio. Mas então, novamente, pensei ter ouvido algo. Caminhei até a frente da loja e olhei até o outro lado, onde a porta da frente estava. Parecia não haver nada nem ninguém. Fiquei ali por um tempo, sem pressa para trabalhar. E então aconteceu novamente. Eu poderia jurar desta vez que vi algo se movendo perto da porta da frente e foi de lá que os sons pareciam vir. Estar no meu local de trabalho, com todas as portas trancadas, eu não tinha realmente medo de nada, mas queria apenas ter certeza de que nada estranho estava acontecendo do lado de fora. Aproximei-me da porta da frente e olhei pela vidraça, que notei ter grandes manchas e arranhões. Não havia nada do lado de fora, nenhum carro ou pessoa, apenas chuva forte caindo. Virei-me e comecei a caminhar de volta para onde estava trabalhando. Ficou quieto por um tempo, talvez uma hora inteira, até que o som veio novamente da porta da frente. Larguei o que estava fazendo imediatamente e voltei para a frente. De longe, do outro lado da loja, pude com certeza distinguir uma figura se movendo perto da porta. Comecei a me aproximar antes que a figura parasse e ficasse imóvel por um segundo, e então saiu correndo. Corri até a porta, tentando pegar um vislumbre da pessoa, mas estava escuro e chovendo demais. Olhando para a porta, no entanto, notei que havia definitivamente mais marcas do que antes. Eu tinha certeza de que essa pessoa estava tentando invadir. Tirei o celular do bolso ainda parado perto da porta e liguei para a polícia. A atendente disse que não demoraria muito, apenas alguns minutos. Guardei o telefone de volta no bolso e esperei junto à porta. Olhei ao redor e o estacionamento ainda estava vazio, mas então virei a cabeça para olhar o lado do prédio e lá estava a mesma figura. Recuei rapidamente, preocupado que ele pudesse ter me visto. Dei alguns passos para trás e tentei ser silencioso. Não demorou nem dez segundos e a figura apareceu bem do lado de fora da porta. Embora o vidro estivesse um pouco embaçado e com gotas de chuva, pude perceber que ele estava me olhando. Ele bateu algo contra a janela, parecia ser uma pedra grande, e então bateu novamente, tentando quebrar o vidro. Retrocedi rapidamente e corri para a parte de trás da loja, trancando-me no escritório. Pelo prédio, ouvi o vidro se quebrando e o alarme da porta disparar. Esperei com medo, sem ouvir mais nada. Passaram-se alguns minutos de silêncio e eu estava ficando cada vez mais nervoso até que a polícia finalmente chegou. Ouvi os chamando e procurando pelo local antes de chegarem ao escritório, onde me identifiquei e contei o que sabia. O cara não estava na loja, então suponho que, depois de quebrar o vidro, ele simplesmente foi embora. Parece realmente estranho e não faz sentido algum. Parte de mim até deseja que ele tivesse realmente roubado alguma coisa, só para que eu pelo menos soubesse o que ele queria. Mas dado que ele não fez mais nada depois de arrombar a porta, não sei o que ele queria. Eu costumava ser motorista de ônibus para o jardim de infância e as escolas elementares da região. Após quase 15 anos, me aposentei desse emprego e comecei a dirigir ônibus na cidade onde morava. Eu amava meu trabalho, levando as crianças para lá e para cá, mas à medida que fui envelhecendo, ficou mais difícil para mim manter um sorriso no rosto todos os dias e lidar com crianças enérgicas e caóticas. Dirigindo na cidade, o pátio de ônibus ficava apenas 10 minutos a pé do meu apartamento. E os passageiros geralmente entravam e saíam rapidamente. Embora a parte de dirigir em si fosse mais estressante, eu sentia um certo alívio em comparação com antes. De qualquer forma, a empresa de ônibus da cidade para a qual eu trabalhava tinha ônibus circulando 24 horas por dia. No entanto, durante a noite, apenas alguns ônibus estavam em operação e eles faziam rotas mais longas. Poucos motoristas realmente queriam esses turnos, então todos nós, motoristas diurnos, éramos obrigados a fazer dois turnos noturnos a cada duas semanas. Não era horrível, exceto por atrapalhar meu horário de sono. Havia menos passageiros e as ruas estavam mais vazias. Então o trabalho era muito mais relaxante do que durante o dia. Era por volta das duas ou três horas da manhã naquela noite e não havia ninguém na rua. Dirigi minha rota normal várias vezes ao longo de uma hora e nenhuma pessoa precisou de uma carona. Talvez tenha visto apenas quatro ou cinco pessoas no total, inclusive andando do lado de fora. Cheguei à última parada da rota e estacionei, não para pegar ninguém, mas para fazer uma pausa rápida, já que não estava ocupado. Encostei minha cabeça no encosto do banco e fechei os olhos para descansá-los, certificando-me de não adormecer. No entanto, em breve, algo aconteceu na porta. Meus olhos se abriram rapidamente, assustado com o barulho repentino. Um homem mais velho estava parado na porta, olhando para mim. Eu sorri nervosamente e abri a porta. Ele entrou, passou seu cartão de ônibus e foi para o fundo do ônibus onde sentou-se. Ninguém mais estava lá, então eu disse... Posso te deixar onde você precisar. Gritei, virando levemente minha cabeça em direção à parte de trás. Houve alguns segundos realmente estranhos antes de eu voltar minha atenção para frente e começar a seguir o caminho novamente. Eu pensei que talvez ele estivesse usando fones de ouvido ou algo assim, então eu faria do jeito difícil e pararia em cada ponto de ônibus ao longo da rota, como era suposto. Durante a viagem, eu constantemente olhava pelo retrovisor e via o homem sentado no fundo, olhando fixamente para a frente. Era um comportamento estranho, mas quem sabe o que se passa na mente dessas pessoas às três da manhã. Eu parei em cada ponto da rota, me perguntando quando esse homem iria descer, já que depois desses pontos o ônibus voltava ao ponto inicial. Quando parei no próximo local, coloquei o ônibus em ponto morto e olhei para o homem pelo espelho. Após um segundo, ele se levantou e começou a caminhar pelo corredor, mas a forma como ele olhava para o chão era realmente incomum. Conforme ele se aproximava, virei meu corpo para trás e pude ver seu rosto, que estava cheio de raiva e fúria. Tentei agir normalmente, voltando meu rosto para a estrada, mas o homem parou bem ao meu lado. Olhei para ele e ele estava me encarando. Está tudo bem? Perguntei, mas ele continuou me encarando, depois desviou o olhar e voltou a se sentar no fundo do ônibus. Foi nesse momento que soube que algo estava muito errado e comecei a me preocupar. Depois de um momento, coloquei o ônibus de volta em movimento e segui para a próxima e última parada. Quando chegamos lá, estacionei e esperei. Havia uma espécie de tensão nesse momento que era difícil de descrever. Olhei para as ruas vazias à frente. Então, o homem se levantou e caminhou rapidamente pelo corredor. Ele se aproximou de mim, mas desta vez ele me empurrou contra a janela lateral e apontou uma arma para minha cabeça. Olhando nos olhos dele, vi a mesma expressão de antes, raiva e fúria enlouquecidas. Eu não sabia o porquê ou o que ele queria de mim, mas tinha certeza de que ele ia puxar o gatilho. O homem não disse nada. Apenas ficou tenso e pressionou a arma ainda mais contra a minha cabeça, ainda me encarando nos olhos. Então, ele abriu bem a boca e gritou bem na minha cara, um grito de raiva dolorosamente alto. Em seguida, ele me soltou, recuou e saiu do ônibus. Fechei a porta rapidamente e parti. Liguei para a polícia assim que pude, sabendo que o passe de ônibus dele teria sua identidade no sistema. Um policial foi enviado para onde eu deixei o homem, enquanto o outro veio até mim para obter mais informações. Alguns dias depois, eles me mostraram uma foto do homem cujo passe de ônibus foi usado pelo estranho, mas era uma pessoa completamente diferente. Não sei que tipo de mente doente aquele homem tinha, ou o que ele queria de mim, mas esse foi o encontro mais incomum, perturbador e assustador que já tive e provavelmente terei. Trabalhei em uma biblioteca dos meus vinte e poucos anos até o início dos trinta. Trabalhava durante a noite como organizador e arrumador. Quando me candidatei, disseram que eu trabalharia em turnos intermediários, mas alguns meses depois decidiram abrir uma nova vaga para o turno da noite. O local era enorme, um prédio antigo de pedra no centro da cidade, adaptado para ser uma biblioteca. Por ser tão grande, a tarefa de organizar e reorganizar os livros tornou-se muito para nós. Funcionários fazeremos consistentemente ao longo do dia. Ninguém queria fazer o turno da noite, principalmente porque abriram apenas uma vaga, o que significava que a pessoa estaria sozinha a noite toda. Eu também não queria fazer, mas eles ofereceram um aumento de dois dólares por hora para os turnos da noite, e isso era muito importante para mim na época, então aceitei. Nos primeiros meses, tudo estava indo bem. Mesmo que eu tecnicamente estivesse fazendo o mesmo trabalho que fazia nos turnos intermediários, era um trabalho completamente diferente. Eu não precisava interagir com os clientes, perder tempo ajudando-os ou qualquer coisa do tipo. Eu apenas fazia meu trabalho, ouvia música e ninguém me incomodava. No entanto, nos meses seguintes, estranhamente comecei a me sentir cada vez menos confortável enquanto trabalhava. Era estranho, pois eu achava que deveria me sentir mais confortável com o passar do tempo, mas comecei a pensar o quão antigo era o prédio e isso começou a me deixar desconfortável. Às vezes, eu olhava para cima da estante de livros e via a sala vazia e escura com o que parecia centenas de corredores onde qualquer coisa poderia estar se escondendo. Eu tirava os fones de ouvido e ouvia apenas o silêncio, o que por algum motivo me deixava ainda mais arrepiado. Mas então, uma noite, enquanto eu estava fazendo minha rotina habitual de ouvir música e organizar, ouvi algo vindo do outro lado da sala ampla. Parei de me mover por um momento, registrando em minha mente que eu realmente ouvi algo. Então tirei meus fones de ouvido e olhei para cima. Fiquei meio parado ali por alguns minutos, com medo de me mover. Eu estava esperando que algo mais acontecesse, mas nada aconteceu, então voltei ao meu trabalho. Dessa vez, deixei meus fones de ouvido fora. Terminei de rearranjar a estante e peguei meu carrinho para buscar todos os livros devolvidos. Mas foi quando ouvi novamente, dessa vez com meus fones de ouvido fora. Pude confirmar que era dentro do prédio e pude dizer que era o som de algo caindo no chão. Poderia ter sido apenas um livro pequeno caindo, mas em uma sala tão grande e silenciosa, o som ecoou alto. Novamente, fiquei paralisado e apenas fiquei olhando na direção de onde o som vinha. Considerando que o prédio estava cheio de livros, não parecia improvável que alguns deles caíssem aleatoriamente, mas aquilo não me deixava mais tranquilo. Algo parecia estranho, como se eu estivesse sendo observado. Minha mente começou a relembrar todos os motivos para ter medo daquele lugar. E eu estava me esforçando muito para não entrar em pânico. Eu sabia que a probabilidade de ser apenas um livro caindo da estante era alta. E também sabia que muitas vezes eu me deixava levar pelos meus próprios medos sem motivo algum. Então me convenci a caminhar até lá e verificar. Andei devagar pelos corredores distantes, olhando para baixo em cada um deles. Cheguei ao último corredor e... Não havia nada. Nenhum livro caído em nenhum dos corredores. O pânico começou a surgir novamente em minha mente. Virei-me e meu coração parou. Alguém estava parado perto da porta que levava ao depósito dos fundos. Eles estavam no canto mais distante, como se estivessem tentando se esconder contra a parede. Mas eu podia dizer que estavam me observando. Resistindo a todo o impulso do meu corpo de gritar e correr, desviei o olhar. Caminhei de volta pelos corredores. Destranquei a porta da frente e saí. Assim que a porta se fechou atrás de mim, corri até a parte de trás do prédio. Entrei no meu carro e tranquei as portas. Então chamei a polícia. Eu estava tremendo e chorando. Quando eles chegaram, fui para a frente do prédio e esperei enquanto dois deles vasculharam o interior. Mas eles saíram sozinhos. Aparentemente não encontraram ninguém. Imediatamente pensei que deveria ter trancado a porta da frente depois que saí. Mas estava tão assustado que nem sequer pensei nisso. Meu gerente fez um inventário e contagem de estoque nos dias seguintes. Mas nada parecia fora do comum. Não houve grandes quantidades de estoque faltando. Isso fez todos questionarem por que a pessoa estava no prédio ou se realmente havia alguém. É realmente frustrante, porque muitos dos meus colegas de trabalho acharam que era apenas uma espécie de truque estranho para me fazer desistir de trabalhar no turno da noite. Mas eu sei o que ouvi. Não houve engano. E sei o que vi também. Apesar da noite horrível, eu ainda mantive meu emprego. Eles foram gentis o suficiente para me permitir fazer os turnos intermediários por um mês antes de voltar para a noite. Depois disso, nunca mais aconteceu nada. Fiquei apenas com o mistério sobre o que aquele homem estava tentando fazer. Fiquei apenas com o mistério.